Em Joel existe uma profecia que nos últimos dias Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne que filhos e filhas profetizariam. E quando o Espírito Santo desceu no aposento superior, eu tenho certeza que eles olharam uns para os outros e que provavelmente a primeira pergunta foi, o que é isso? O que Deus está fazendo? O Espírito Santo desceu como fogo, ele pousou sobre cada um deles e eles falaram em línguas celestiais, profetizaram e foram tomados de ousadia para declarar a palavra de Deus. Eles foram possuídos, alguma coisa lançou mão deles e os dominou. Eu vou dizer uma coisa a vocês, quando o Espírito vem, todo mundo naquele lugar sabe que ele está lá. Quando o Espírito Santo vem, ele mesmo se manifesta. E assim eu tenho certeza que os discípulos ficaram se perguntando e aqueles que conheciam a palavra do Senhor, aquele que estudavam, os profetas disseram É isso, é isso que nós esperávamos, foi disso que eles falavam. Foi disso que Joel falou há muitos anos atrás, que nos últimos dias... E Cristo falou, ele nos disse que esses são os últimos dias. Amigos, quando Cristo veio, foi o princípio, o começo dos últimos dias. E agora, nós estamos vivendo no fim dos últimos dias. Existe uma chuva antiga que foi profetizada, uma chuva do Espírito Santo descendo e sendo derramada sobre toda a carne. Eles sabiam disso, pois eles estudavam as escrituras. Eles sabiam e eles entenderam. O profeta Joel disse isso. E o que nós estamos vendo e experimentando agora é o cumprimento de todos os profetas. E amigos, de um modo ou de outro, todos os profetas desde Isaías, especialmente Isaías, e nós podemos encontrar isso em Jeremias, Ezequiel e em todos os profetas menores. Da mesma forma, nós podemos ouvir, ver, saber e compreender o que foi profetizado para os nossos dias. Profetizando agora, vocês conhecem todas as profetas menores sobre as trevas, densas trevas, que estão profetizadas na Bíblia para os últimos dias. Eu vou levar vocês a um dos profetas menores e levar vocês ao último capítulo do Velho Testamento. O último livro do Velho Testamento. O último capítulo do Velho Testamento. Os últimos seis versículos do Velho Testamento. E mostrar a vocês o que a Bíblia diz e o que o profeta Malaquias diz que iria acontecer. Bem, se o primeiro derramamento do Espírito Santo houve uma primeira chuva e há uma chuva derradeira. A primeira chuva foi o Pentecostes. Bem, antes de Jesus voltar, eu creio nisso de todo o meu coração que no fim dos últimos dias que o Espírito Santo não vai ficar lamureando. Ele virá sobre essa geração nos últimos dias e derramará o seu Espírito em toda a terra. Ele não permitirá que o diabo tenha poder e autoridade sobre os santos de Deus nos últimos dias. Ele não vai deixar a sua igreja vazia e sedenta. Ele não vai nos deixar enfermos e aflitos sem nenhuma autoridade ou sem nenhuma cura. Sem nenhum mover do Espírito Santo e as pessoas simplesmente aguentando até Jesus voltar. Não é isso que a Bíblia diz e não é isso que os profetas profetizaram. Se você está com a sua Bíblia, eu espero que você esteja a Malaquias capítulo 4. O último livro do Velho Testamento. Todos os seis versículos. Eu vou começar a ler. Amigos, acreditem-me agora e a essas escrituras dizem, Crede nos seus profetas e prosperareis. Acreditem nos profetas e eu tenho todo o direito de dizer a vocês que isso é para hoje. Assim como Pedro se levantou e disse, Isso é o que disse o profeta Joel e nós estamos vivendo o cumprimento. Eu posso dizer a vocês que foi isso que disse o profeta Malaquias e nós vamos ver isso cumprindo. Pois eis que vem o dia e arde como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem e abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Bem, vamos parar aqui por um momento e olhar para o seguinte. Nós estamos vivendo exatamente nesse período, nesse momento. Nós estamos na fornalha. As coisas estão fervendo e entrando em ebulição, economicamente, socialmente e espiritualmente, e todas as outras formas. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Amigos, isso é uma predição e uma profecia para os últimos dias de um ardente holocausto? Eu fui a conferências e supliquei a congregações pararem de reformar suas casas e vender tudo? E o que está por vir será holocausto ardente e tremendo? Eu supliquei aos mineiros que ouvi chegando ao Nordeste, especialmente na cidade de Nova York. Milhares de mineiros. E eu acredito honestamente que dentro de poucos anos nós veremos o cumprimento disso. Eu disse a vocês durante algum tempo, e vocês podem dizer, eu não quero ouvir nada sobre esse pessimismo. Mas é disso que o profeta Malaquias está falando? Ele disse que vai arder como uma fornalha. E eu fui chamado de pregador do juízo final, e de fato ministrando aqui nos Estados Unidos da América. As portas têm se fechado para mim. Nos últimos cinco anos eu tenho ido a conferências em outros continentes. Eu acho que eu já visitei uns 50 países ao redor do mundo, pregando e alertando. Mas eu acho que eu fui a uma ou duas conferências nos Estados Unidos, porque eu não sou convidado. Bem, agora isso está mudando, agora muitas pessoas estão se voltando para os livros. E não existe nada em meu coração dizendo que eu os avisei disso. Eu não tenho nada no meu coração dizendo, eu avisei a vocês. Hoje eu passo a maior parte do meu tempo orando e suplicando por mensagens de esperança. E eu disse desse púlpito, alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, que quando esse ardor chegasse, aqueles dentre nós que estivéssemos alertas seríamos pregadores da esperança. Que nós seríamos os encorajadores e que esses que estão pregando a prosperidade. E não há uma razão para nós nos preocuparmos com isso. Vocês sabem, coisas como essas, o mercado de ações caiu, e todas essas coisas que nós ouvimos... Compre a sua casa, reforme, coloque toda a sua hipoteca na sua casa, pegue seu dinheiro. E as pessoas estão pegando dinheiro para sair de férias, gastando com barcos e tudo mais. Mas veja o que ele diz, os que cometem perversidade e serão queimados. Os perversos serão deserdados. Ora, isso não está falando só de homossexualidade. Isso não abrange somente pornografia, fornicação, drogas e álcool. Ouçam-me, é muito mais do que isso. É arrogância, é um espírito de orgulho e arrogância. Os que cometem perversidade. Perversidade é levantar o seu nariz contra Deus. E agora nós expulsamos Deus das nossas escolas, dos nossos tribunais. Nós estamos tentando expulsar Deus da nossa sociedade. E então alguém vai dizer que nós... Eu estou falando dos americanos. Ora, por favor, ouça-me. Eu amo meu país. Eu creio que Deus ainda faz da América a nação mais livre da Terra. Mas nós temos levantado o nosso nariz diante de Deus. Nós temos desafiado Deus a agir. Nós temos vivido como se... Pessoas morrendo de fome em todo o mundo, vivendo como elas querem. E nós vivendo na sombra e água fresca, mergulhados nessa prosperidade. E nós teremos tudo o que desejamos. E nesse processo, zombando de Deus, dizendo... Nós fizemos tudo isso na nossa própria força. Cheios das nossas próprias invenções mentais. Nós alcançamos esse lugar glorioso. A nação mais poderosa, número 1. E Deus diz, não. O profeta disse que aquele dia vai arder como na fornalha. Nós estamos vendo o mundo inteiro ser abalado. E a perversidade sendo confrontada pelas coisas que Deus está fazendo. Eis que as trevas... É isso que Isaías diz. Ele está falando sobre os últimos dias. Eis que as trevas cobrem a terra e a densa escuridão os povos. E densa aqui em hebraico é ruína, trevas. Em Jeremias, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão. Antes que os vossos pés tropecem nos montes tenebrosos. E por que esperais a luz? Ele a muda em densas trevas e a reduz a profunda escuridão. Em outras palavras, será um momento de escuridão. Malaquias diz, naquele dia. Naquele dia de escuridão. E daqui a pouco eu vou dar a vocês as boas notícias. Uma revista de economia dessa semana veio com um desenho na sua capa. Da estátua da liberdade, mas não em pé, segurando uma tocha. Ela estava sentada, abatida com a sua mão na face e a tocha caída no chão. E o título embaixo diz, América Infeliz. E aqui está o que as pessoas disseram aos escritores da revista de economia. Palavra por palavra, existe algo furioso. Uma mulher disse, existe um furioso pessimismo varrendo o mundo inteiro. A outra disse, nós temos sido gananciosos há tanto tempo que isso nos agarrou. A outra disse, é tarde demais, tudo está desabando. Outra, a América está num estado de espírito horroso. Nós estamos despencando na direção de Sodoma e Gomorra. Outra disse, a economia está cambaleando e os ecofanáticos que o mundo está cozinhando. Amigos, nós chegamos a esse ponto e isso precisa ser dito. Eu nunca, jamais preguei uma palavra profética sem um coração quebrantado e um espírito contrito. E chorando por dentro, porque vejam, eu não quero falar dessa maneira. E Malaquias também não quer falar dessa forma, mas foi isso que ele disse que aconteceria. E está se cumprindo totalmente. Isaías falou sobre os nossos dias. No capítulo 24 de Isaías, ele vai devastá-la e desolá-la. Ele vai abater o soberbo. Haverá confusão generalizada. E todos os de coração alegre vão suspirar. Toda alegria cessará. Todo o folguedo silenciará. E tudo será abalado como uma oliveira é sacudida e os habitantes da terra ficarão aterrorizados. Amigos, vocês vão descobrir que será difícil encontrar um sorriso. A nossa equipe de evangelismo acabou de voltar de uma das maiores cidades da Rússia. Eles chegaram ontem, uma equipe de três pessoas, de uma das maiores cidades da Rússia. E eles disseram que todo mundo, que havia um desespero econômico tal, as pessoas só conseguem a metade do que elas precisam para viver e o custo da gasolina e da energia elétrica está disparando. E eles disseram que você não conseguia ver nenhuma pessoa sorrindo, ninguém. A não ser na casa de Deus. Na casa de Deus eles estavam cantando, dançando e gritando. Na igreja que eles visitaram, mas não havia mais ninguém sorrindo. Exatamente aquilo sobre o que os profetas nos alertaram. Joel disse Acaso não está cortado o mantimento diante dos nossos olhos? E a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? E já não há alegria entre os filhos dos homens? Você diz Muito bem, pastor Wilkerson. Já basta? Vamos? Você disse que tinha algo para nós. Eu tenho. Não é meu. É o profeta Malaquias. Mas eu estive pensando E se Malaquias estivesse vivo hoje? Eu estou falando da ressurreição dos mortos. E se Malaquias fosse nosso visitante hoje? E ele falasse E ele dissesse a você tudo o que eu estou dizendo agora? Mas ele descreve, entra nos detalhes de como, sabe? Todos os outros períodos difíceis como esse. As raízes não foram tocadas porque essas instituições se recuperaram e as pessoas dizem Isso é somente mais um desses. Talvez em 5 ou 10 anos tudo estará recuperado. Mas e se ele dissesse a vocês para, dessa vez, vocês irem até as raízes? E nos sentamos petrificados como vocês estão aí sentados agora. E eu vou dizer a verdade a vocês. Os meus joelhos tremem. Mas o profeta Malaquias começaria com o versículo 1 e entraria em detalhes. E eu creio que então ele fecha a palavra, os profetas e todas as escrituras que ele tivesse à mão. Bem, eu creio que ele desce do púlpito e começa a andar na frente dessa igreja. E pisca os seus olhos e começa aqui por esse corredor. E ele começa a falar em alta voz o versículo 2. Mas, cara, essa é uma palavra tremenda. Mas para vós outros que temeis o meu nome, E Malaquias diria, peraí. Essa mensagem que você começou não é para vocês e não tem nada a ver com vocês. Sim, vai haver prejuízo. Eu e vocês haverá sofrimento. Mas existe uma palavra para vocês. E essa palavra vai te sustentar. Essa palavra vai te guardar. Que as montanhas afundem nos mares. Que a economia seja abalada e desabe. Que tudo o que pode ser abalado seja abalado. Mas vós que temeis ao Senhor, O sol da justiça nascerá com cura em suas asas. Ele diz que naquela hora mais tenebrosa, Quando tudo parece perdido e quando houver medo ao redor, E tudo parece sombrio e sem esperança, Você verá o sol brilhando. O próprio Senhor Jesus se levantará numa revelação maior Do que você ou qualquer outra geração antes jamais viu. Nós vamos receber a maior revelação do Senhor Jesus Cristo E do seu poder preservador e salvador. Isso. Amigos, isso não é um clichê. Nós baseamos toda a experiência do Pentecostes no profeta Joel. Em outras palavras, Essa é uma palavra profética. E desde o derramamento do Espírito Santo, Nós temos permanecido na profecia que foi dita, E nós a temos visto e vivido. E agora eu estou dizendo a vocês, Essa é a palavra do profeta, E é uma palavra para hoje. Embora ela tenha se cumprido em outras gerações, Ela se cumprirá na sua grandeza, Na sua majestade e no seu poder no nosso tempo. Ela está acontecendo nesse momento. Eu digo a vocês que eu concordo. Eu permaneço na profecia de Malaquias. Que nesses últimos dias, Haverá um novo derramamento do Espírito Santo. E Deus vai restaurar a nossa fé para curar. Eu vou dar a vocês três palavras que muitos de nós não gostam de repetir. Nós ficamos envergonhados por causa delas. Sinais, prodígios, milagres. E a palavra que nós mais tememos é manifestações. E lhes digo o porquê. Por causa de toda a tolice sobre línguas. Por causa de toda a tolice ao longo dos anos, Onde certos evangelistas curandeiros, Estiveram tentando vender curas. Um deles estava tentando vender cura para o câncer, Por mil dólares na televisão. Até que a lei o pegou e descobriu que ele vivia bêbado o tempo todo. Eu já vi o bastante. E vocês já viram muita tolice em manifestações que são totalmente da carne. E então nós retrocedemos em relação a cura. E muitos de nós dizem. Eu orei pela cura e eu não fui curado. E então nós recuamos. E existe um impulso. Algo em nós que diz. Será que Deus cura atualmente? Eu vejo mais e mais pessoas perguntando essas coisas. Será que isso é tudo? Será que o foco dos últimos dias está no sofrimento, na dor e na aflição? Eu tenho pregado muito sobre dor. O pastor Cater, todos os pastores. Nós temos procurado descobrir tudo nas escrituras para encorajar os santos em seus sofrimentos, em suas aflições e nas suas dificuldades e perturbações financeiras. E as perguntas que têm sido feitas são. Será que Deus ainda cura? Porque existem tantos inquietos, porque tantos estão doentes e porque existem tantos que aparentemente não estão sendo curados. É porque nós estamos permitindo que o diabo pisoteie a nossa fé. Nós retrocedemos porque nós não temos nos empenhado. Nós não temos assumido a nossa autoridade no nome de Jesus Cristo. E nós não cremos mais, honestamente, nós não cremos mais que o Espírito Santo está sendo derramado. Eu tenho que confessar a vocês que eu tenho estado um pouco receoso de que as manifestações do Espírito Santo se manifestem nessa igreja, porque isso vai afastar as pessoas. Amigos, eu ainda sou contra as manifestações tolas da carne, onde as pessoas tentam atrair a atenção para elas mesmas e tombam no chão ou saem correndo pelo templo sem a unção do Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo realmente está sobre você e o Espírito Santo faz isso, nós não vamos ficar com medo das manifestações, manifestações verdadeiras do Espírito Santo. E a manifestação da qual eu estou falando e que nesses últimos dias vai acompanhar o derramamento do Espírito Santo será uma alegria no Espírito Santo. Um regozijo no Espírito Santo e esse será o testemunho de Jesus Cristo nos últimos dias, num mundo cheio de pessimismo, num mundo cheio de medo. Quando tudo está abalado e a fundação das próprias raízes foram arrancadas, verá pessoas andando na Times Square, fora dessas igrejas e de outras igrejas, onde eles receberam oração e todos os anciãos tiveram um novo batismo e uma nova unção do Espírito Santo e que vão sair lá fora e dizer com fé, em nome de Jesus seja curado e nós temos pessoas que acreditam nisso. Glória a Deus! Eu vejo pessoas desistindo de serem curadas, pessoas desistindo e dizendo essa é a minha porção e o meu cálice, em outras palavras. Colegas, existem aflições físicas e nós temos falado sobre isso. Davi disse, se eu não tivesse sido afligido, eu não estaria exaltando ao Senhor. Nós sabemos disso e nós conhecemos o padrão do teste de Deus para obter a fé pura. Nós sabemos disso, mas tem que chegar uma hora em que nós nos levantamos e dizemos, Senhor Jesus, eu estou clamando segundo a tua palavra. Tu disseste que tu vais se levantar, trazendo cura nas tuas asas. Bem, você está debaixo das asas de Jesus? Ele te chamou? Você está sob as asas dele? Nós temos perdido a nossa luta? Eu disse que nós temos perdido a nossa luta? Deus, coloca o Espírito Santo lutando em nós? O diabo não está no controle? Deus está no controle? O diabo não tem poder nem autoridade? Se vocês estivessem dançando nesse momento com Malakias e se ele estivesse correndo pelo corredor e ele dissesse, tem uma parte ainda melhor, ainda tem mais. O sol da justiça nascerá trazendo cura em suas asas. Eu não sei se vocês vão ou não vão acreditar nisso, Mas, vós saireis saltando como bezerros soltos do curral. Bem, aqui está o que diz a versão King James. Vocês sairão como bezerros soltos da estrebaria, mas no hebraico, e você encontra isso na nova versão estándar. E a maioria dos teólogos que eu tenho lido dizem o seguinte, Vós saireis saltando como bezerros soltos do curral. A palavra curral, no hebraico, quer dizer estar cercado. Andar em círculos, num espaço limitado. Eu já vi bezerros no estábulo, e parece que eles estão fora dos pastos verdejantes. Existe um portão ali, e ele está trancado. E eles ficam rodeando, rodeando, fazendo sons e chutando. E alguns deles, quando eu ouvi eles, eles estavam ruminando nos portões. E o que está acontecendo é o seguinte, o diabo está vindo trancar você num curral. E hoje existem tantas pessoas confirmadas, elas não estão em liberdade, elas não têm a alegria do Senhor, elas não estão nos pastos verdejantes, elas não estão bebendo das águas de descanso, e eu estou dizendo a vocês, o Espírito Santo profetiza através de Malaquias, e ele vai dizer a vocês agora, eu falo as palavras dele, através da unção do Espírito Santo, está chegando um livramento, todos os currais serão despedaçados, e haverá liberdade. E ele diz, você vai sair do seu curral saltando, e é isso que ele diz, vocês vão sair do curral pulando e salteando. esse curral de desespero, de fardo, esse desamparo que diz, onde está Deus? Quanto mais eu vou sofrer, até que esse é o único testemunho que você tem? A única palavra que você tem, você se levanta a cada manhã, você tem aquela mesma nuvem pairando sobre a sua cabeça, você está trancado no curral, você não tem liberdade, e o seu mundo inteiro está enrolado. Eu tenho conhecido muitas pessoas, o mundo inteiro está assim agora, se você conversa com elas, tudo o que elas falam, elas não conseguem falar de Deus, não conseguem falar de liberdade, elas nem mesmo conseguem falar sobre a alegria que um dia elas tiveram, elas estão sem alegria, sem esperança, elas estão num curral, trancadas, no curral da amargura, existem pessoas hoje, que não conseguem alcançar a plenitude do Senhor, elas não podem ser curadas por causa de uma amargura em seus corações, Deus não pode e não vai operar aonde existe amargura, a Bíblia chama isso de fel ou um veneno, se você está ouvindo nessa manhã, se você quer um batismo do Espírito Santo, um novo derramamento, se você quer ser liberto do seu curral, você tem que reconhecer e dizer, existe algo no meu coração contra alguém? Existe alguma coisa que eu não estou perdoando? Tem algo contra alguém no coração? Irmão e irmã, livre-se disso, ou você vai ficar trancado no seu curral, e não vai sair dali nunca? Você vai ficar andando em círculos, em sentido que vai se espalhar para outras pessoas? E eu digo com amor e com graça, essa é a minha maior batalha, e a sua maior batalha? Conserve fora do seu coração qualquer coisa, qualquer coisa racial, essa não é a minha batalha, mas se houver qualquer preconceito racial em você, se você está no meio dessa luta que está acontecendo aqui nos Estados Unidos atualmente, esse negócio racial que está acontecendo, Colegas, fiquem longe disso, é veneno, é veneno, fiquem longe disso, isso vai manter vocês trancados no curral, mas o Espírito Santo disse, através do profeta, que virá esse derramamento do Espírito Santo, e ele vai libertar você do curral, e você vai sair saltando e pulando do seu curral, posso ler isso novamente para vocês? Vós saireis saltando como bezerros, soltos! Digam isso! Soltos! Ele quer soltar você hoje, todos os que me ouvem, todos os que estão me vendo, eu aponto o dedo bem para você, um dedo de amor, o amor de Deus dizendo, Deus quer soltar você hoje, nesse momento, Ele quer soltar você do medo da tua aflição, da amargura, da solidão, da lamentação, seja lá do que for, Deus vai soltar a sua igreja, Ele está fazendo isso nesse exato momento, eu disse que o Espírito Santo está aqui, o Espírito de Deus está aqui, bem, você tem algo a fazer, você não pode simplesmente ficar sentado e dizer, eu estou esperando o Espírito Santo fazer isso, eu estou esperando o Espírito Santo me libertar, eu tenho medo em meu coração, amigos, existe um medo que é humano, é algo natural, decorrente, de ser um pai, um marido, preocupação com a família, uma pessoa solteira que trabalha, e envia dinheiro para as Filipinas, México, ou seja lá onde for, você tem esses medos que fazem parte de você, mas Deus quer libertar você do seu medo, antes que Ele crie raízes e domine você, existe uma coisa que você precisa fazer, e colegas, eu já experimentei fazer isso, eu já provei isso, já provei, você tem que dar esse passo agora, fazer um barulho alegre ao Senhor, através do louvor, e eu não estou falando de meditação, sim, medite, graças a Deus, eu medito e caminho, às vezes eu caminho e converso com Jesus, existem momentos de ficar calado diante dEle, deixar Ele falar a minha alma, mas chega uma hora que parece que o diabo tem um ponto de apoio, e em que você não consegue sair, e você está trancado, e você fica confinado, a única maneira de sair desse confinamento, a única maneira é encontrar um lugar, chegar a um lugar a sós com Deus, e eu digo para Deus, Senhor, me desculpe, nessa semana, eu não orei como eu deveria ter orado, eu tenho me sentido como se eu tivesse preso, tantas coisas vindo, de tantas direções, e que parece que nunca param, e essas coisas vêm contra você, alguém aqui entende do que eu estou falando, e você vai descendo, 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 até que você não consegue ouvir mais nada, você quer se isolar, e se encontrar numa ilha, onde ninguém possa encontrar você, ir para as ilhas Fiji, e pescar, naquela hora você vai caminhar com Deus e dizer, não diabo, não, eu sou o filho do Deus vivo, eu vejo o sol brilhando, pode ser que eu não esteja disposto, eu não sinto vontade de orar, eu não sinto vontade de gritar, eu não sinto vontade de nada, mas eu vou continuar de pé pela fé, eu vou proclamar que Deus é vitorioso, aleluia, nesse dia Senhor, eu vou te aclamar, eu vou te louvar, e é aí que o Espírito Santo vem, oh Espírito Santo vem, levantem suas mãos, vamos, Deus, liberte essa congregação, liberte todos os que estão presos aqui, agora, onde quer que eles estejam, abra as portas, abra os portões, oh Sol da Justiça, vem, bendito seja o nome do Senhor, meu Deus, você vai bendizer o nome dele, eu quero que você invoque o nome dele, invoque o nome dele, eu não vou manipular uma multidão diante de um Deus Santo, e tentar deixar vocês entusiasmados, isso não funciona, mas é nesse regozijo, nessa abertura para o Espírito Santo, permitindo que o Espírito de alegria se regozije, a despeito de como você se sente, você tem que superar esses sentimentos, e dar um passo de fé, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que palavra poderosa, talvez você chegou até aqui, e ouviu esta palavra, e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, e ative o sininho das notificações, todos os dias, são postados vídeos, abençoados aqui no canal, para te abençoar, deixe também o seu like, e não se esqueça de compartilhar, esta palavra com mais pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos, Amém.